Vamos fugir, desse lugar, vamos fugir Tô cansado de esperar, que você nunca ferir Vamos fugir, desse lugar, vamos fugir Tô cansado de esperar, que você nunca ferir O dia que irá, irá já, irá já Onde eu só beijar você, você beijar eu só Marazó, Marazó Qualquer outro lugar, outro lugar qualquer Vaporé, vaporé Qualquer outro lugar ou só Outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Onde haja sol, o fogo, o fogo, o tal, o fogo Você é algo assim, é tudo pra mim É mais que eu esperava, baby Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que eu esperava, baby Sou feliz Sou feliz Agora Não, não vá Embora Vou morrer de saudade Não, não vá embora, não Eu vou morrer de saudade Eu quis dizer Você não quis me escutar Agora Não peça Não me faça promessa Se não há nada de novo Ainda somos iguais Então Não Não me chame Não olhe pra trás, não Seis finalzinhos O que houve de errado E o meu erro foi querer Estar ao seu lado Bastaria A meu Deus é tudo O que eu queria Eu disse o seu nome Não Me abandone jamais Pode vir aqui que o repertório já terminou Ligado pela paciência Não Seja Não 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 Eu